Olá, galera! Aqui é a Reu, e vamos fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Aqui na casa da véia, professora, mau vá, psiqui, ti, 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 a véia, ela, mesma, quem estava com saudades? Galera, comenta aí quem estava com saudades da véia. Eu expliquei que eu fiquei alguns dias aí gravando Granny no lugar da véia, porque eu tô com um problema com meu cãozinho, o Pimpom, que tá doentinho, E pra mim é mais fácil gravar a Granny do que a véia, beleza? Mas as coisas já estão melhorando aqui. Então hoje deu pra trazer a véia professora malvada aqui pra vocês. Não tem atualização, mas tem dica de inscrito. Quer dar uma dica topzera, ajudar e ainda aparecer no canal? Galera, é tão fácil. Só colocar aí nos comentários ou pode mandar por e-mail pra dicagenatinha.com Inclusive, a inscrita de hoje, ela mandou nos comentários e no e-mail. Olha lá, galera, a vontade, viu? É assim que tem que ser, né, meu povo? Não precisa mandar nos dois, basta mandar só em um. Só que a inscrita de hoje eu vi que ela mandou muitas vezes. Então, tô trazendo aqui e entra a inscrita de hoje aí na tela. É do canal Miri, ou Mirai... Miri, né? Rodrigues. Olá, Renatinha, me chamo Eloise. Sou muito sua fã. Ah, já amei, gente. Descobri que se você pular nas velas que estão flutuando, você acaba atravessando para o segundo andar. Ou seja, uma passagem secreta, galera. Eu fui no episódio da vandinha, ok? Que é esse aqui, ó, galera, do capítulo especial. Tá vendo, ó? Capítulo especial. E o cômodo fica embaixo. E acho que é na sala de TV. Ok, então a gente tem que pular nas velas. Ok. Faz, por favor, e me manda um beijo. Beijo, Renatinha. Te adoro. Muito obrigada, Eloise. E um beijão. Muito obrigada por ter insistido aí tanto. Por ser fã do canal. Pelo esse carinho todo. Eu amei. E, galera, eu já vou deixando de palavra secreta. Pezinho, beleza? Que a vandinha tem o mãozinha. A professora malvada tem o pezinho. E as primeiras pessoas a comentarem pezinho vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou pezinho? Então, bora pro game, ó. Nessa fase aqui, beleza, galera? Foot scares. Vamos lá. A gente já jogou essa fase. Eu espero muito que a ZK Games traga logo uma atualização. Tá demorando demais, né? E que seja da vandinha, né? Seria tópico se fosse uma atualização. De repente, colocando a Tene como o Enid, né? Não sei. Vamos ver, galera. Bom, não estamos aqui pra fazer a fase. Estamos aqui pra fazer o bug da Elo. Né? E ela falou que tem uma passagem secreta de baixo pra cima. Então, vamos tentar fazer esse esquema daí, né, galera? Ela falou que acha que é na sala de TV. Que a gente pulando na vela, a gente atravessa. Bom, na sala de TV, não tem vela, Elu. Tá vendo, ó, gente? Não tem vela. Então, deve ser essa sala aqui, ó. Uh! Como é que eu vou pular? Eu tenho que pular pra cá e ali pra lá? Não. Peraí, gente. Ela falou. Descobri que se você pular nas velas que estão flutuando. Então, é essas aqui, ó. Mas como é que eu vou conseguir pular nelas, gente? Elas são muito rápidas. Meu pai do céu. E eu sou baixa pra pular nelas. Como é que eu pulo? Ah! Gente, não vai ser fácil, não. Eu tô... Até engasguei. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar alguma coisa aqui no chão. Pra eu poder pegar de apoio. Deixa eu ver se tem um latão. Alguma coisa assim. Pra eu poder... Acho que a gaiola serve. Vamos ver. Ai, mas eu esqueci que não dá mais pra julgar as coisas tão bem julgado, né? Ai, vou espirrar. Porque ela falou que tem que ser na vela que tá flutuando. Meu Deus! Como é que tu conseguiu pular aqui, menina? Meu pai do céu! Porque eu não vou conseguir pular nisso, não. Deixa eu ver, ó. Pulo nessa. E aí, pulo nessa. Uh! Quase! Quase! Ai, gente. Dá sim. Que dá, dá. Agora a gente tem que conseguir. Ai! Gente do céu! Olha só. A gente consegue ver. Será que se eu parar... Eu não tô conseguindo pular na vela flutuante, entendeu, gente? Porque elas são muito rápidas. E a vela já tá vindo, hein? Daqui a pouco a gente vai ter que sair daqui. Ó, se tem que pular nessa vela. Que tá aqui, tá vendo, gente? Na vela do chão. E aí, da vela do chão, você pulou pra flutuante. Só que não é fácil. Nem um pouco fácil. E Luísa deve ser muito pró, gente. Porque eu não tô conseguindo. Ai, meu Deus! Venha! Abra! Gente do céu! Como é que ela me viu? Minha nossa senhora! E eu acredito real, oficial, que tem essa passagem, gente. Porque todas as fases do Halloween, né? E essa daqui é baseada no Halloween, tem essa... Ah, será que ela veio da abóbora? Todas as fases do Halloween tem umas passagens secretas muito loucas. No banheiro tem passagem. Da abóbora lá de cima a gente vai pro sótão. Só que eu não tô conseguindo ficar certinho. A velha tá aqui, gente? Não tô entendendo. Em cima da vela, entendeu, gente? É muito difícil conseguir parar em cima da vela. Muito, muito mesmo. Não dá, gente. É uma dificuldade extrema. E ela falou que tem que ser na vela que tá flutuando. Ou seja, são nessas velas mesmo. Só que elas flutuam e rodam, cara. Que dificuldade, meu pai do céu. Ih, foi. Eu não consigo pular em cima dela, Zelô. Como é que você fez, Zelô? Dá a dica aí pra gente. Ó, eu pulei, só que eu caí. Eu pulei, só que eu caí. Eu preciso dar a dica pra saber se a Elô veio... Ai, meu pai do céu. Peraí, gente. Vou sair um tico. Que a velha já tá vindo. Eu preciso saber se a Elô pulou da vela pequena, né? Da vela que tá no chão pra vela de cima. E aí, se ela ficou parada na vela de cima. Ou se ela usou a vela de cima só de impulso, entendeu? Que essa aqui é a dificuldade, galera. Eu não sei. Ai, meu Deus, que já vem essa velha aqui de novo. Aff. Vai lá, velho. Vai, Silas. Ai! Ih, pegou. Gente, que trouxa que fui. Eu achei que ela tava dentro da casa. Ai, minha nossa senhora. Vamos de novo. Vamos de novo. Enquanto vai passando aí a ceninha, eu vou lendo de novo, tá, galera? Sou muito de sua fama, hein? Chama Eloise. Descobri que se você pular nas velas que estão flutuando, você acaba atravessando pro segundo andar. Ou seja, passagem secreta na fase da Vandinha. Eu fui no episódio da Vandinha. O cômodo fica embaixo. Eu acho que é na sala de TV. É do lado da sala de TV, né? Na sala de TV não tem vela. Eu acho que é esse cômodo, né? A Eloise vai poder confirmar o que a gente tá fazendo de certo. O que a gente tá fazendo de errado. E eu vou pegar e vou fixar, ok? Mensagem de Dona Eloise aí pra gente. Gente, só que não tô conseguindo. Tá muito difícil. Tá uma dificuldade que só, gente. E agora? Onde a velha tá? Tá em cima? Não, tá embaixo. Tá em cima, tá em cima. Tá em cima, gente? É porque no Halloween é difícil entender, né? Eu acho que ela tá em cima sim. Vou tentar pular aqui. Tentei pular aqui. Ó, agora eu tô em cima da vela de baixo. Ó a confusão. Agora eu tô em cima da vela de baixo. Só que eu tenho que pular em cima da vela de cima. Né? Que são as que ficam flutuando, o que a Eloise falou. Só que quando eu pulo, gente, ou eu tô ultrapassando a vela ou eu não tô pulando no lugar certo. Ih, foi. Não. Eu acho que eu tenho que pular daqui mesmo. Eu não sei se a Eloise conseguiu pular do chão. Porque eu acho que eu não tô conseguindo pular nas velas. Eu tô ficando com raiva. Eita, Lelê do céu. Tá deixando a Renatinha raivosa. Ah lá, porque eu pulo até na vela, mas eu passo direto. Eu acho que pra gente atravessar a gente ia conseguir ficar em cima dela, certo? Vamos ver. Eu não sei. Eu acho que eu tô passando direto. Porque, ó, eu tô no meio das velas. Tá vendo, galera? Então eu vou dar um pulo mais curto. Vamos ver se dá certo. Vamos ver. Galera, tenta ir na casa de vocês também e me diz se vocês conseguiram essa passagem. Ainda acho que eu tô passando direto, gente. Eita, Lelê do céu. Aí tá vindo a véia pra cá agora. Eita. Ó, agora eu passei em cima da vela. Eu senti, porque deu um tranquinho. Eu não sei explicar. Vamos lá. Agora eu passei direto. Não é fácil, não, gente. Onde eu tô agora? Em cima da abóbora. Ok. Ó, tá vendo? A gente consegue ver, mas não consegue... Ah, eu não consigo pular em cima das velas que estão flutuando, Elô. Gente, eu vou precisar aí da ajuda de vocês e da Elô. Porque como é que eu faço pra pular nas velas flutuantes? Eu tenho que estar... Eu venho de baixo mesmo? Vamos ver se vindo de baixo. Porque vindo de baixo não dá pra pular, não. É certeza. Certezona. Deixa eu sair aqui que eu acho que ela tá vindo. Vindo de cima, vindo da abóbora, eu consigo chegar perto. Mas pode ser que precise vir da vela de baixo. Eu não sei. Eu tô passando muito direto da vela, galera. Eu preciso saber direitinho. A vela já tá vindo, então eu vou parando por aqui. E vocês vão me ajudando, beleza? Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game. E aí, meu amor... E aí, meu amor... Eu tô com medo. E aí, meu amor... Obrigado.